Boa noite pra vocês, pra quem ainda não conhece, está aqui a primeira vez no canal. Meu nome é Simone Moraes, eu sou professora de pintura em tecido e olha só a novidade. Hoje nós vamos pintar rosa, gente, em uma camiseta. Olha só que legal, eu já posicionei ela aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a gola da camisa. Então, eu fiz o risco bem aqui em cima, olha, bem próximo da gola. Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo que legal? Então, hoje nós vamos aprender a pintar em camiseta de malha, tá jóia? O tecido da nossa camiseta aqui é a malha. Deixa eu ativar o flash aqui pra gente começar aí. Deixa eu posicionar aqui a câmera, né? Nós estamos fazendo essa aulinha aqui ao vivo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Eu vou aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aqui fazendo a sombra, tá bom? Vamos aguardar aí a turminha chegar. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Normalmente eu tenho feito as lives aqui no canal, às 19h30. Hoje já são 20h, né? Mas deu certinho aqui pra mim fazer. Deixa eu ver quem está chegando aí. Fala um boa noite. Pra mim saber se vocês estão ouvindo bem. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Olha, então como eu falei aí no comecinho, nós vamos pintar aí uma camiseta. Olha só que legal. Né? Eu vou fazer essa pintura aqui monocromática, tá? Eu vou fazer ela no tom de preto e branco. Tá jóia? Eu acho que vai ficar bem bonito aqui nessa camisa, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou começar, né? Quando for sexta-feira, a gente termina. Eu vou utilizar aqui esse pincel, olha. Pra fazer aqui a sombra. Se é a primeira vez que você assiste aqui as lives no canal, todas as segundas e sextas, tá? Nós temos vídeo novo aqui no canal, né? Vídeo ao vivo, tá? Alguns normalmente eu já gravo, deixo aí, mas sempre tem aí o chat, fica aberto pra gente poder conversar pelo chat, né? Mas hoje eu estou aqui ao vivo com vocês, tá bom? Ó, eu estou passando aqui um pouquinho do clareador pra mim fazer a minha sombra. Como essa pintura, ela vai ser toda monocromática, nas cores, né? No tom de preto e branco, eu vou fazer a minha sombra também nessa tonalidade. Só que eu vou trabalhar aqui com cinza, tá? Porque aí a gente usa o cinza também pra quebrar um pouco aquela tonalidade do preto e dar uma suavizada aqui no nosso trabalho, né? Então, eu venho passando o clareador, olha, eu vou fazer a sombra pra vocês verem, tá? Eu já ia deixar a sombra pronta, mas eu achei melhor ir fazendo ela junto com vocês pra vocês irem vendo aí como que faz a sombra pra ela ficar bem suave, ficar bem bonita nessa tonalidade do preto, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá chegando aí. Simone Aparecida. Tudo bem, querida? Boa noite! Rosileide, Rizoleide, Fátima, Sônia... Ah, ok, o pessoal tá aí. Hoje eu atrasei um pouquinho, né? Eu tenho começado as lives aí às 19h30, mas hoje atrasou aí um pouquinho, mas ainda tá em tempo, né? Da gente fazer a nossa live. Eu tô fazendo, gente, a sombra aqui com cinza, tá? Depois deixem aí nos comentários pra mim se vocês já pintaram camiseta, se vocês nunca pintaram, tá bom? Vai deixando aí nos comentários pra mim ver. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Passei com o pincel bem aqui debaixo da câmera. Vou pegar um pincelzinho menor. Aquele que eu tava usando tá muito grande. Vou usar esse aqui menorzinho, tá bom? É pituar também, só que ele é menorzinho. Olha, ele vai ficar melhor pra mim trabalhar aqui esses cantinhos. Eu vou utilizar aqui o cinza e também vou jogar um pouquinho do cinza claro, tá bom? Aparecida? Boa noite. Boa noite, pessoal. Risol Lady nunca pintou roupas? É, tem muitas pessoas que fazem a pintura em... Jeans, né? Hoje aqui a gente tá pintando uma camiseta. Eu vou tá trazendo, assim, novidades pra vocês. Por exemplo, a gente pintando alguma bolsa, almofada, tá bom? Então, não deixa de se inscrever no canal aí, ativar o sininho das notificações, né? Pra você ir participando aí, e você que gosta dessa arte tão linda, né? Pra que você possa ter a oportunidade de participar de todas elas, tá bom? Olha, eu venho passando ao redor do meu risco, fazendo a sombra, tá vendo, ó? Vocês estão conseguindo visualizar direitinho, me ouvir bem. Beatriz, a Beatriz já pintou, né? Camisetas. Ah, você está fazendo pinturas de bebê. Ai, que coisa linda. Eu acho tão fofinho, né? A gente trabalhar com pinturas pra... artigos pra bebê, né? Nossa, é bonitinho demais. Fica muito fofo. Eu faço muito pouca pinturas, assim, de bebezinho, né? Muito pouco mesmo. Mas é muito gostoso fazer esses tipos de pintura também. Na verdade, eu gosto de pintura em geral. Olha, então, tá vendo? Que a gente vem fazendo a sombra, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar muito marcado, né? pra não ficar muito escuro. Tem a opção também de pintar bichinhos, né? Em camiseta. Eu tô com uma aqui da minha filha. A dela eu vou pintar, e eu quero fazer, assim, algum tipo de bichinho, tá? Então, eu quero fazer aqui também, ao vivo com vocês, a camiseta dela, tá bom? Se vocês quiserem deixar sugestões aí do que vocês querem que eu faça na outra camiseta, que vai ser infantil. Aí tem que ser um tema infantil. Tá bom? Vocês podem deixar aí pra mim, né? Alguma sugestão, sugestão aí de, né? Do que eu posso pintar aí na camiseta infantil. Tá joia? Darly, ai, que bom que você gosta de rosa. Eu também amo pintar rosas. Oi, Josélia. Acabou de começar, Josélia. Hoje você chegou aí agora, mas eu também cheguei agora. Acabou de começar lá. E hoje eu comecei ela às oito horas. Está em tempo aí, né? Que coisa boa. Que coisa boa que vocês estão aqui comigo nesta super live. Tá vendo, pessoal? Que a gente vem fazendo bem, né? Bem clarinho mesmo, tá? Eu não quero que fique escura demais. E eu tenho uma tinta prateada. Eu vou... Depois eu vou trabalhar com ela aqui nessa sombra, tá bom? Depois eu vou trabalhar com ela aqui. Eu posso trabalhar depois que não tem problema, não. Vai ficar bem legal. Depois eu quero estar pintando aqui também, gente. Eu acho que fica muito legal é a camiseta preta, o tecido preto, né? Fica bem legal. Eu vi umas pinturas assim em camiseta preta. Nossa, eu achei muito lindo. Pintar assim, fazer uma pintura toda branca, né? Na camiseta preta de rosa. Fazer um galho de rosa bem bonito. Ai, fica lindo. O outro pedacinho ali, eu vou deixar essa sombra para mim fazer depois, para a gente ganhar tempo aqui. Tá bom? Então, eu vou começar a pintar aqui, ó. Essas folhas primeiro. Depois a gente faz aqui essa rosa. Então, olha. Eu vou passar o clareador aqui na folha. Essa camiseta também é uma malha mais fina, tá? Não é uma malha muito grossa, não. Então, aí a gente tem que pensar até na questão do clareador, né? O clareador não precisa estar muito mole, tá? Muito ralo, né? E aí, vocês têm que observar quando vai fazer uma pintura em tecido, um outro tipo de tecido, que se o tecido for muito fininho, aí é bom você utilizar aqueles pincéis macios, né? Se o tecido já for um tecido mais grosso, aí pode continuar usando esse de cabo amarelo mesmo, tá? Simone Aparecida pintar uma rosa realista? Ah, sim! A gente pode fazer uma rosa realista. Eu vou fazer depois aqui pra vocês, tá? Eu vou até anotar aqui, né? Deixar na minha lista aqui de vídeos, né? Pra mim fazer pra vocês. Eu posso, sim, fazer uma rosa realista, né? É até bom porque pra vocês ficarem conhecendo, né? O meu trabalho de rosa realista. Porque eu tenho um curso muito... Nossa, o curso tá, assim, com riscos maravilhosos, né? De rosa realista. Ele é só de rosa realista, tá? Mas aí eu vou preparar, sim, uma aulinha, né? Pra mim poder dar aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Eu tô só colocando um pouquinho, gente, de... De soro aqui na minha tinta. Ela tá meio grossa e eu trabalhar com a tinta grossa vai ficar... Complicar. Tá bom? Só pra gente poder trabalhar aqui só um minutinho. Porque a tinta muito grossa vai ficar péssimo pra mim trabalhar. Então, eu vou utilizar os tons de cinza, gente. Que é o cinza, o cinza claro, o cinza chumbo e o preto. Se você não tiver todas essas tonalidades... Ó, aqui eu tô usando o cinza, tá bom? Se você não tiver todas essas tonalidades de cinza, o que que você pode fazer? Você pega o preto, coloca um pouquinho do preto no... num pratinho, pega o branco e você vai colocando o branco ali na tinta preta até você conseguir aí uns... uns dois tons de cinza. Aí você faz a sua pintura. Tá bom? Eu gosto de trabalhar com o cinza junto com o preto que ele suaviza um pouco, né? O preto e fica bem bonito o trabalho. Vocês vão ver como que vai ficar bem legal. Agora, olha, eu passei o cinza, agora eu vou vir com o preto, ó. Venho trabalhando com o preto, tá vendo? Pra mim fazer a minha folha. O preto, sim. Algumas folhas eu posso fazer mais escuro, outras folhas eu posso fazer mais clarinho, né? Aí eu vou dosando aqui a quantidade, olha, com o preto, certo? vocês já fizeram pintura, assim, monocromática? Preto ou azul, né? Tem gente que pinta faz tudo azul, nos tons de azul. Também fica bem bonito. Acho que a minha mão vai ficar na frente aí um pouquinho, mas depois eu vou fazer outra folha ali e vai ficar melhor posicionado, tá bom? Deixa só eu iluminar aqui. Essa aqui minha mão ficou na frente, mas aí eu vou fazer uma outra ali e pegar um ângulo melhor, tá bom? Pra vocês. então, ó, como é um tecido mais fininho, né? A gente tem que vir trabalhando com calma pra gente conseguir um efeito bem bonito, né? Ficar bem bonita a nossa pintura. Essa daqui eu já vou fazer ela mais clarinha, ó. Então, eu vou trabalhar com o cinza e a gente coloca no meio, tá vendo? A tinta, ó. Eu puxo pra um lado. Aqui eu tô fazendo a base, né? E aqui, ó, eu vou puxar de dentro pra fora. Então, aqui eu fiz a base, tá? Eu vou passar um pouquinho do clareador aqui, porque o clareador ele vai me ajudando a trabalhar com essa tinta no tecido, tá bom? Oi, Fátima, tudo bem? Ah, sim, Isolete, fala assim, no tom de azul. A Fátima tá falando que tem uma camiseta amarela e uma azul. Pra mim, depois fazer uma pintura em uma que não seja branca. ok. Eu vou fazer assim, eu quero pintar uma camiseta preta, né? E eu posso pensar também nessas cores, né? Azul, amarela, outras cores também, tá? Depois eu vou tá fazendo assim pra vocês. Tá? Como a gente tem aí, né? Esse espaço toda segunda, toda sexta, aí a gente vem trabalhando aos poucos, né? Mas eu vou me organizar pra gente fazer assim, tá bom? Agora eu venho com o branco, ó. Eu vou ver se essa rosa realista eu faço ela em uma capa de almofada. Nossa, vai ficar lindo. Tá bom? Pra gente fazer junto aqui no... no canal. Olha, então as minhas folhas eu vou trabalhando com elas assim, tá? Eu vou fazer essa daqui, ó, porque ela tá pegando debaixo dessa rosa e depois a gente vai trabalhar essa rosa aqui. esse pincel aqui, ó, eu tô usando, pessoal, esses pincéis de cabo vermelho, esse aqui eu nem tenho numeração, mas eu tenho... esse aqui eu não sei nem falar pra vocês qual que é, ó. Eu sei que esse é da Condor, esse é da Keramik número... o 10, ó, referência 1, 2, 1. Eu tenho usado também esse aqui da Condor 286, tá? Esse aqui já é diferente, ó. Ele já é arredondado. E nós... eu uso também os pincéis de cabo amarelo da Condor referência 454, tá? Porque ele já vem cortado e lixado. Tá bom? Que são esses aqui, ó, o pincel da Condor 454, eles vêm assim, ó, cortado e lixado, ó, tá? Eu uso mais esses de cabo amarelo, eles são melhores pra pintar, tá bom? Mas algumas coisas, né, alguns acabamentos e tal, a gente usa o outro também que dá certo. Essa daqui, ó, eu já vou fazer um tom de preto mais escuro pra vocês verem. Então, eu vou pegar o cinza chumbo, vou trabalhar aqui com o cinza chumbo na base da minha folha. Agora, eu vou pegar o preto só um pouquinho. o preto a gente tem que ter cuidado ao trabalhar com o preto, né? Senão, a gente acaba deixando a pintura tudo muito escuro. Ô, Josélia, é... Cadê a Josélia? Josélia... Qual o melhor tecido? Olha, o tecido, né, ideal que a gente pinta é aquele de sacaria, tá bom? Aí, tem da Estilotec, Círculo, Ibirapuera, aí tem outras marcas, né? Mas, eu de sacaria. Mas, assim, uma vez que você aprende a pintar em tecido, você pode estar pintando em outros tecidos depois que você já aprende a técnica, né? A gente consegue ir aplicando em outros tecidos. Agora, uma pessoa comentou aqui sobre o pincel 421 da Condor seria o ideal para esse risco. para esse risco ou para esse tecido, Lúcia. O 421 da Condor. O 421 da Condor, eu acho que eu não tenho esse pincel. Gente, são tantas quantidade, é... variedades, né, de pincel que eu falo o seguinte. Eu sempre indico para quem está começando e tudo, esse de cabo amarelo. ele é o ideal, né, para você aprender e depois você pode adquirindo outros pincéis e você vai ter que ir se adaptando porque um pincel que às vezes uma pessoa usa, né, o outro pode dizer que não vai se adaptar, então, tem essas questões aí também de adaptação, né, você usar o pincel e ir se adaptando, tá bom? Olha, para vocês verem, tá vendo? Eu consegui pintar tudo com esse aqui, ó, né, esse de cabo amarelo. Agora, eu vou pintar aqui a rosa, tá? No setinho... Ah, sim, Lúcia, é o pincel chato, né? Ah, ok. É esse... Eu não tenho essa referência 4, 2, 1, não. Depois eu vou até dar uma olhada. Ele é de cabo amarelo também? Oi, Magda, tudo bem? Maria Drummond chegou, que coisa boa! Eu tô vendo aqui os comentários, tá? Olha, alguém perguntou, a Rosângela, pintar no setinho, né? Olha, eu nunca pintei no setinho, tá? Nunca pintei no setinho. O setinho é um tecido mais liso, né? Eu... É... Aí eu teria... Pintar dá pra pintar, eu creio que dá sim, né? Mas aí, é... Eu teria que pegar um tecido desse, pintar também, pra me ver como que é. Se alguém aí já pintou no setinho, deixa aí nos comentários, comenta como que foi, se você gostou, se deu certo, se não deu, né? Porque quando o tecido é muito lisinho, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do clareador, às vezes, não colocar muito clareador, fica ruim, né? Então, a gente tem que ir observando isso, tá? É o pincel, se o pincel, às vezes, a gente precisa de um pincel mais macio, igual pintar fraldinha, né? Quem pinta fraldinhas de bebê, aí gosta mais daquele pincel macio, né? Usa mais aquele pincelzinho macio. Então, tem todas essas questões. Olha, passei o clareador, agora eu vou fazer a base. Ah, sim. Ô, Risa, obrigada. Então, esse 421, ele é de cabo vermelho, depois eu vou olhar, talvez esse meu aqui, ele até seja o 421, porque ele não tem referência mais, tá vendo esse aqui, ó? Olha só pra vocês verem. De repente, esse até seja, né? Tá vendo? Ele é bem gostoso, eu gosto de pintar com ele também. Ele não tem referência mais e eu não me lembro qual é. Olha, então eu vou fazer a base aqui da rosa, eu vou fazer algumas assim, um preto mais escuro, outras um preto, vou deixar ela mais clarinha, né? Então, eu vou ir fazendo dessa jogada aqui, tá? Essa aqui mesmo, eu vou fazer ela mais clarinha, então eu vou fazer a base com o cinza, então eu vou passar o cinza aqui nela toda, tá bom? Ah, então é esse que eu tenho aqui, né, Risa? Risia, Risia, será que eu falei seu nome certo? Ah, ok, eu nem sabia, tá vendo? Eu tenho o pincel aqui, eu nem sabia, porque às vezes some a numeração e a gente esquece, né? Eu não tirei essa voltinha aqui embaixo, olha, mas eu sempre preencho aqui dentro, depois eu preencho essa parte aqui de baixo, ó, e vou puxando, trazendo aqui pra dentro, tá? Então, aqui é só a base, então eu não tô me preocupando muito não. Agora eu venho aqui, eu puxando de dentro pra fora pra mim fazer as minhas pétalas, solange, Sônia, boa noite, é, pintar tecido escuro é meio, assim, não é tão fácil, né? Principalmente porque a questão de jogar cor, né? Não é toda cor que aparece, tem, então, pintar tecido escuro, aí você tem que saber escolher as cores que vai aparecer ali naquele tecido, né? Tem tecido que ele puxa toda a tinta e a tinta some e tudo, então o tecido escuro ele é mais complexo pra pintar, tá bom? Aí já é mais complicado. Aí a gente tem que fazer teste, eu gosto, às vezes, quando eu pego um tipo de tecido que eu nunca pintei, tecido escuro, eu pego um pedacinho de um, né, dele e faço os testes, vou passando as cores das tintas, então, é uma sugestão aí pra vocês, né? pra gente ir conhecendo o tecido, ver se ele vai absorver a tinta, então, é sempre bom fazer esse teste antes. Agora, tô trabalhando aqui com cinza chumbo, tá vendo? Aqui a gente vem escurecendo aos poucos, né, ó, aí eu passo aqui embaixo nessa voltinha e puxo aqui pra dentro, tá? Agora eu vou abrir esse escuro, puxar para as pétalas, ó, eu pego aqui, né, e vou puxando, ó, sinto, tá? Tipo musica nossa que h tree, o e porno, mail, ou se percorriu. Ou... E aí gente, pode pensar que ficou atpis. Então, eu venho puxando, tá vendo, ó? E respeitando as pétalas que estão de baixo, ó. As pétalas que estão por trás, igual, essa aqui tá de baixo daquela, então, no encontro delas, ó, a pétala que está de baixo é onde eu vou esclarecer, tá bom? Então, tem esse... A gente tem que observar isso. Agora, eu vou pegar uma isquinha do preto, vou jogar aqui dentro, ó, pra mim conseguir um pouquinho de profundidade aqui, ó. Tá? E vou pegar também. Oi, Isabel, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Isabel, Isabel foi minha aluna. Você já foi a minha aluna, Isabel? Porque eu vou conversando com tanta gente, mas eu lembro desse sobrenome. Isabel Boninho, eu acho que sim. Olha, eu tô colocando um pouquinho do preto aqui, ó, pra mim poder marcar um pouquinho, tá vendo? Ó, dá uma profundidade maior aqui, ó, nesse ponto. Ah, sim, tá vendo? Eu lembrei de vocês, Isabel. Tá vendo como é que a minha memória? Às vezes eu acho que a minha memória é um pouco ruim, né? Nada, hein? Lembrei. Tá pintando bastante. Deixa eu ver aqui a Maria Drummond. Oi, Maria, que bom que você tá gostando. A Maria também é minha aluna, tá, gente? Ela tá aí comentando, né? Ela tem gostado das minhas explicações, que coisa boa. Eu fico feliz porque, assim, às vezes a gente sabe, mas a gente, na hora de ensinar aquilo que a gente sabe, às vezes a gente não consegue passar pra pessoa, né? Então, eu fico feliz que eu tenho conseguido aí te ensinar, tá bom? Fico muito feliz mesmo que eu li. Ó, eu aqui, ó, eu tô deixando assim, ó, mais escurinho. A gente tem que trabalhar com a tinta, tá vendo? Pra gente conseguir essa profundidade aqui, ó. Oi, Juliana, boa noite. Nilsi, boa noite. Tudo bem? Agora, eu vou vir fazendo os recortes com o branco, tá? Então, vamos lá. A tinta não pode tá muito grossa, senão a gente não consegue trabalhar bem, né? Ainda mais aqui a malha, essa malha é uma malha mais fininha. E se eu trabalhar com a tinta muito grossa aqui, né? Então, a minha eu até ralhei ela um pouquinho, tá? Mas não demais também, porque, né, ela escorre assim, né? E sai pra fora do risco, aí faz uma bagunça. Ó, eu trabalho primeiro esse pedacinho aqui de cima. Pessoal, esse risco, né, todos os riscos das lives, eu tô deixando eles disponíveis aí, tá? Para os membros do canal, né? Então, fica o convite pra você se tornar um membro aí do canal, pra você poder ter acesso a esse risco e aos outros riscos também das outras lives que eu já disponibilizei aí, tá? Que eu já fiz, né? E das demais que virão. Tá já? Ó, então, tá vendo? Eu fechei primeiro esse circulozinho, aqui eu puxei pra dentro, chegou aqui embaixo, ó, eu puxo pra fora, um pouquinho, trabalho com essa tinta. olha só como que a gente já vê aqui um volume, né? Araci, boa noite! Oi, Isabel, volta sim, volta a pintar sim, né? Você tá aí numa grande missão, né? Cuidar de criança, eu falo que é uma grande missão, uma missão muito gostosa. É muito bom, né? Mas volta sim, mesmo que você vai fazendo aos pouquinhos, né? De repente, você não faça assim num ritmo onde você venha pintar todos os dias, mas faça alguma coisinha, né? Começa e vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Volta a pintar sim, querida, tá? E quando você voltar, você me procura, me mostra suas pinturas, tá? Mas não para, não. A gente parar é muito ruim, né? Porque aí dá uma sensação de que a gente esquece, né? Perde a prática daquilo que a gente já faz. Ó, eu tô colocando um pouquinho do cinza aqui, ó. Pra me fazer esse acabamento ali em cima, tá? Olha. Aí, estou. Agora, eu gostei. Aqui nesses cantinhos aqui, ó, no encontro das pétalas, ó, eu vou jogar um pouquinho do cinza. Essa aqui, eu vou colocar um pouquinho do preto aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo? Então, no encontro das pétalas, a gente pode vir fazendo isso, né? Pra gente separar uma pétala da outra. Senão, elas vão ficar tudo junto. Todas juntas, né? Aí, complica. Eu tô passando aqui um pouquinho do clareador, porque secou. Tá? Hoje aqui tá calor e eu liguei o ventilador. O ventilador seca a tinta da gente muito rápido, né? Então, eu passei mais um pouquinho do clareador, ó. Pra minha tinta poder correr mais fácil. Tá? Olha só pra vocês verem. Tá vendo a importância de ter um escuro aqui onde eu coloquei? Não é? Ô, Maria Lúcia, você anda com a coluna ruimzinha, ô. Que dó, mas que Deus te renove, restaura a sua coluna, né? Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. Vamos colocar diante de Deus essa situação pra que Deus possa restaurar aí a sua coluna pra você voltar a pintar, né? E a fazer aí as suas atividades. Tá? Deus, ele é um Deus muito bom, né? Ele cuida de nós o tempo todo. Então, a gente sempre tem que ir colocando diante dele, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos. Ó, então aqui eu vou ir fazendo esses retoques, tá? Nesses cantinhos, ó. Isso aqui, gente, à medida que vocês forem pintando, aí a gente vai pegando esses detalhes, tá? Vocês têm facilidade em pintar rosas ou não? Como que é? Eu vou escurecer aqui também mais um pouquinho, tá? Eu tô indo aos poucos porque esse tecido ele é fininho, né? Então, pra ficar um volume bem bonito. Olha só, o que vocês estão achando? Eu tô fazendo devagar pra vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Vou fazer mais uma pétalazinha aqui, né? Nesse lado. Olha só. Que coisa boa! A Isabel aí, ó, se tornou uma nova membro, um novo membro, né? Aí do canal. Fico feliz, querida. Que Deus te abençoe, viu? Depois você pode dar uma olhadinha lá que já tem alguns riscos lá disponíveis pra vocês, tá? Esse aqui mesmo ainda não está, mas amanhã ele já vai estar disponível lá pra vocês. Tá joia? Olha, gente, essa rosa aqui, ó, tá vendo essa pétala? Ela tá debaixo dessa aqui, ó. Então, aqui, ó, eu joguei um escuro no encontro delas aqui, a que está por trás, é onde, a que vai receber um tom escuro. Então, ó, essa daqui eu vou iluminar ela aqui no meio, ó, no meio dela. Aí eu venho, ó, e dou esse movimento pra ela. Certo? Vou arrumar essa rosinha aqui, essa pétalazinha, né? Ó. Prontinho. Esse pedaço tá pronto. Agora, a gente vai vir fazendo as pétalas aqui do meio, né? O pessoal, aqui de baixo, né, pra pintar essa camisa, eu tô usando a tábua mesmo. A minha tábua coube aqui nesta camisa. Mas se vocês forem pintar uma peça menor, né, igual a camiseta da minha filha mesmo que eu vou pintar, ela não vai entrar nessa tábua, que ela é grande, né, a tábua. E vocês podem usar papelão, tá? Vocês recortam, né, um papelão no tamanho certo. Às vezes a gente quer pintar alguma roupa e... aí vocês recortam um pedaço de papelão, passam um pouquinho da cola, tudo normal, né? Só que aí você vai usar o papelão, tá já? Ó, então eu tô fazendo aqui, ó, eu puxei uma pétala pra cá, agora puxei a outra para o outro lado e faço aqui a mesma coisa, ó, pego aqui no meio, ó, tá vendo? Ó, trouxe pra cá, ó. Agora aqui pro outro lado, ó. Aí eu posso vir depois, dando mais movimento a essa pétala, ó. Eu posso vir, né, dar um retoque nelas aqui, tá vendo? Tá lindo? Que legal! Deixa eu ver aqui os comentários. Sim, essa pintura se chama pintura monocromática, tá? Olha, agora eu vou vir pegando as pétalas aqui, né, da lateral e vou vir preenchendo, trazendo aqui pra dentro. Então, é como se essa pétala aqui, ela virasse pra cá, e entrasse, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui na pontinha dela, tá vendo? Fiz um acabamentozinho que deixei ela mais redondinha. Isso pra vocês conseguirem, pessoal, é com treino, tá? Treinando consegue. Ó, aí eu vou puxar, venho esfumando, ó, trabalhando com essa tinta. Agora, eu vou pegar aqui também do outro lado. Aí, a gente vem formando aqui a nossa pétalazinha, né? A nossa rosinha, ó. Essa daqui pode passar pra cá, tá vendo? ó, né? Essa daqui, ó, Tá vendo o que que eu fiz? Ó, peguei a tinta só de um lado do pincel, encostei a tinta aqui nela, ó, como se ela viesse aqui, ó, dobrasse pra cá, tá bom? O Irassema vai sim, tá? Você vai aprender sim. O negócio, gente, é treinar, é se dedicar, né? Mas todas vocês são capazes de aprender sim, de fazer lindas pinturas, tá bom? Todo mundo é capaz de aprender, né? O que você não pode é desistir do seu sonho, desistir de tentar. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a pintar, nossa, meu sonho era aprender a pintar rosa. Gente, eu risquei um pano, eu já contei isso em outras ocasiões, onde eu risquei um pano inteiro e ali eu fui pintando, pintando, pintando. Então, assim, até, né, eu ir conseguindo fazer. E é assim, é assim que a gente aprende, né? A gente não pode, na primeira tentativa, já desistir. Nós não podemos desistir do nosso ideal, do nosso sonho, daquilo que a gente quer. Não é só na área da pintura, mas é de uma forma geral na nossa vida, né? A gente não pode desistir, a gente tem que tentar, né? Tentar uma, duas, três. Eu falo que eu sou teimosa. Nesse ponto, a gente tem que ser teimoso, sabe? Se é algo que você sonha aprender, que você quer fazer, né? Sendo uma coisa que é uma coisa de bem, principalmente algo que vai te trazer benefícios, luta. Luta pelo seu sonho, né? Isso é muito importante. Vamos fazer, então, aqui essa folhinha. O que vocês acharam aí da rosinha, gente? Assim, você pode usar essa mesma técnica pra fazer em tecido escuro, no preto mesmo, por exemplo. Aí, pra pintar no preto, né? E se destacar mais, de repente, você vai utilizar muito o cinza claro e o branco. Né? De repente, vai ser as cores que você mais vai usar pra pintar no preto. Mas dá sim, viu? Dá direitinho. Ó, então, eu vou fazer aqui uma folha. É igual eu falei pra vocês, né? Eu vou fazendo umas folhas mais claras, umas folhas mais escuras. Essa daqui mesmo, eu passei o cinza chumbo. Agora, eu estou trabalhando aqui com o branco. Aí, no canal, pessoal, depois vocês podem entrar no meu canal. Eu tenho umas aulas... Bem detalhadas, só de folha. Tem umas aulas aí também bem detalhadas de rosa, tá? Vocês podem estar assistindo, né? Que vai aí auxiliar vocês bastante, tá bom? Eu vou ver se eu consigo pegar o link e colocar debaixo aí do vídeo depois pra vocês. Mas se vocês entrarem no meu canal, aí lá vocês já vão ir vendo também mais fácil, né? Os outros vídeos que tem lá. Tá bom? E aí, de repente, você não sabe como fazer essa pesquisa, entrar aí direto, assim, no canal. É só você clicar aí no nome do canal, embaixo, onde tem a minha fotinha. Você clica ali que você consegue acessar o canal, tá bom? Tá bom? Vou fazer uma sombra aqui, né? Nesse espaço entre a folha e a rosa. O que vocês estão achando, pessoal? Janete, Silva, tudo bem? Ai, que bom que vocês estão gostando aí da aula, pessoal. Eu vou fazer esta folha aqui agora, olha, eu vou fazer ela bem escura. Tá bom? Deixa eu posicionar aqui, né? Pra gente poder fazer essa folha aqui de baixo. Porque aqui, no caso, agora, eu vou ter que fazer as folhas... Primeiro, pra depois eu fazer essa rosa aqui, tá bom? Oi, Isabel, essas aulas vão ficar disponíveis aqui no canal do YouTube. Eu não vou tirar, não, tá? Elas vão ficar disponíveis aqui. Então, eu já montei uma playlist, né? Aqui no canal mesmo. Então, quando vocês assistirem uma aula, elas vão estar aí. E depois, pra você ir localizando as aulas, né? Todas que estão, que são as lives, é só você entrar no canal mesmo. E ir lá na playlist lá de lives, né? Que aí você vai já escolhendo e tendo, conseguindo visualizar melhor. Tá? Achar mais fácil, né? Todos os vídeos, tá bom? Olha, pessoal. Então, agora que eu vou trabalhar com o preto... O preto, eu venho trazendo ele aos poucos. Né? Ó, venho trabalhando com o preto. Agora, com o branquinho. Tem alguém aí que é a primeira vez que você assiste aqui vídeos no canal? Que está assistindo a live aí pela primeira vez? Temos pessoas novas aí hoje ou não? Todas vocês já tiveram a oportunidade de assistir em outro momento. Tá vendo? Ó, vim e trabalhei com o branco. Então, essa folha eu já deixei ela um pouco mais escura. Né? Simone, Simone Aparecida. Você tem vontade de fazer o curso de Rosa Realista? Olha, Simone, logo abaixo aí do vídeo, tá? Tem um link... É... Do curso de Rosa Realista. Tá bom? Então, aí vai ter... Logo abaixo aí do vídeo vai ficar aí pra vocês, tá? Assim que terminar o vídeo, você pode olhar aí. Vai ter o link de todos os meus cursos, que é o de aperfeiçoamento, de Rosa Realista e o pré-iniciante. Tá bom? Se ficar alguma dúvida de como, né? Às vezes a pessoa ainda assim fica alguma dúvida, que clicando no link você vai ter as informações tudo certinho. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, tem aí também o link do meu... O WhatsApp, tá? É um grupo no WhatsApp que ele é só para informações. Aí você pode clicar lá também e falar diretamente comigo, no caso de alguma dúvida. Tá bom? Olha, agora eu venho trabalhando com o preto. O curso de Rosa Realista, o acesso dele é ilimitado, tá? E lá já tem algumas aulas, mas eu quero colocar lá mais algumas aulas novas, né? Para as alunas acessarem, poderem assistir. Tá bom? Mas o curso, ele tá lindo. Eu deixei... O acesso dele é ilimitado porque é um curso onde você precisa fazer com calma, né? E ir estudando. Então, aí dá para você fazer assim de uma forma bem tranquila, né? Dentro do seu tempo. Porque hoje em dia a gente fica com tanta correria, né? Aí dá para a pessoa ir fazendo dentro do tempo dela. Na comodidade do lar, né? Você mesmo faz o seu horário, aí é bem tranquilo. Eu vou fazer essa daqui, ó, direto com o preto, para vocês verem como que fica. Quando a gente não joga o cinza no fundo, a gente já trabalha direto com o preto. Maria Lúcia já assiste, né? Rosemara. A Rosemara é a primeira vez que assiste a live. Ah, ok. Primeira vez porque já é uma da madrugada? Ai, você não é daqui do... Você é de onde? Rizia, eu acho que é assim que fala o seu nome, né? Acho que eu falei certinho. Aí é uma da madrugada e você está acordada? Ah, mas que bom, né? Que bom que você está aí conosco. Vocês que é a primeira vez, né? Não deixem, gente, de se inscrever no canal, tá? Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho das notificações, né? Para você ser avisado aí todas as vezes que eu estiver colocando aqui um vídeo novo no canal, tá bom? Então, Itália, você é da Itália, hum, coisa boa. Temos aí uma italiana conosco. Muito bem-vinda, viu? Olha, coloquei o preto, agora eu estou trabalhando com o branco, só com o branco e o preto. Olha só para vocês verem. A gente vem trabalhando aqui, ó. Tendo um jogo de cintura, a gente já consegue deixar, né? Preto e o branco já vai misturando no preto, já formando uns tons de cinza, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, né? Mas aí, para vocês conseguirem uma folha mais suave, trabalha com o cinza junto com o preto. Tá bom? Lucelena, Lucelena é a primeira vez também. A Silvia, Silvia também é a primeira vez. Olha, temos pessoas aí que é a primeira vez, né? Que está conosco aqui. Não deixem de se inscreverem aí no canal, tá bom? De dar o joinha também. Se você está gostando dessas lives, não deixe, pessoal, de dar aí o joinha de vocês, tá? Isso é muito importante, né? Para o crescimento do nosso canal, do nosso espaço. Porque esse aqui é o nosso espaço. Aqui é o espaço das arteiras, né? Então, não deixe aí de dar o seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de compartilhar também com seus amigos, né? Vamos ajudar aí esse canal a crescer. Para vocês continuarem tendo aí, né? Muitas aulas aí maravilhosas. Passei o preto também, agora eu venho trabalhando aqui com o branco, ó. Então, é mais difícil trabalhar só com o preto e o branco, ó. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho do cinza junto. Mas aqui eu tô trabalhando assim, pra vocês poderem ver, ó. Como que fica, tá? Aí, fizemos mais uma folhinha, né? Eu vou fazer agora aqui esta rosa, tá bom? E semana que vem, semana que vem não, sexta-feira, a gente vai tá fazendo o restante. Fazendo todo o acabamento aqui e deixando aí a nossa blusa linda. Eu vou passar o clareador também. Eu vou ver se eu consigo deixar esta daqui mais escura. Não, eu vou deixar esta daqui mais clara, tá? Não vou deixar ela mais escura, não. A próxima eu vou fazer ela bem escura. Então, é da semana que vem que eu quero deixar ela um preto... Deixar ela bem preta mesmo, deixar ela mais escura. Esta daqui eu vou fazer ela mais clarinha. Porque ela tá grande. Deixar ela mais clarinha aqui vai ficar mais suave o meu trabalho. Bom, agora eu vou fazer a base com cinza claro. Ali, ó, eu fiz com cinza. Aqui eu já vou fazer com cinza claro. Tá bom? Peguei a tinta, ó, o cinza claro. Vou jogar aqui, ó, na minha base. Como ele é bem clarinho, né? Eu não preciso me preocupar muito com questão, assim, de movimento. É mesmo só preencher, ó. Vocês não estão nem vendo ele direito, né? Ele é bem clarinho mesmo, tá? Oi, Ani, boa noite. Que bom que está lindo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Agora, gente, eu vou pegar o cinza. Porque nós temos o cinza claro, o cinza e o cinza chumbo. Tá? Então, agora eu vou utilizar aqui o cinza. Pra mim, ó... Vim trabalhando aqui, ó, né? Nos pontos que vai ficar escuro. Então, a gente sempre começa aqui nessa partezinha do miolinho. Agora, a gente trabalha essa volta aqui embaixo, ó. Esse corpinho aqui da nossa rosa, né? Vamos chamar assim. Aí, eu puxo pra dentro, ó. Agora, eu vou abrir aqui pras pétalas, tá bom? Ó. Sempre respeitando as pétalas que estão por trás. Ó, aqui está de baixo, eu escurei isso pra mim poder separar uma pétala da outra, né? Ó, aqui está de baixo. Agora, pra mim conseguir aqui dar mais profundidade... Deixa eu ver aqui se o cinza chumbo, se eu vou conseguir aqui. Porque eu não quero escurecer muito, ó. O cinza chumbo vai dar. Aqui nessa, eu não vou jogar o preto, tá bom? Vou trabalhar aqui só com cinza chumbo. Agora. Só pra dar mais profundidade aqui nesse pedacinho, ó. Pronto. Agora, vamos fazer os recortes. Vamos lá? Dina, boa noite, Lídia, Ini... O salto tá aí firme, né? Assistindo. Agora, eu vou pegar o branco. A gente começa sempre aqui em cima, ó. Eu não posso só contornar e deixar, eu tenho que trabalhar com essa tinta, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou fechar aqui embaixo, ó. Trabalho, né? Trabalho, né? Vou esfumar aqui, ó. Pra... Suavizar, né? Agora, a gente vem aqui, ó. A tinta é sempre só de um lado do pincel, tá bom? Aqui em cima, nesse cantinho, eu vou jogar um pouquinho do cinza, ó. Aqui embaixo, eu vou ver aqui. E aí? Tá bom? Então, eu venho trabalhando. Tá vendo? Vem formando as pétalazinhas, ó. Oi, Elisete. Tá ficando bonita aí a camiseta? Depois eu vou passear com ela. Eu tô pintando essa camiseta pra mim. Vai ficar legal. Fica bem bonito, né? Semana que vem nós vamos fazer outra com o tema infantil, tá bom? Que vai ser a da minha pequena, que eu vou pintar pra mim. Mas aí, pessoal, deixa aí nos comentários, sabe? Sugestões do que eu posso fazer na camiseta dela. A camiseta dela eu tô pensando em pintar um bichinho, né? Criança, eu acho que fica bem bonitinho a gente pintar um bichinho, né? Depois vocês deixem aí abaixo nos comentários aí, tá bom? Ó, agora eu vou fazer essa última pétala aqui. Oi, Eliana. Boa noite, obrigada. Oi, Terezinha. Chegou, Terezinha? Que coisa boa que você chegou aí. Olha, agora a gente vai trabalhar aqui em cima, né? Os recortes, ó. Criando as pétalas aqui dentro. Então, eu peguei no meio e puxei pra um lado. Agora eu pego aqui, ó, debaixo dessa que eu já fiz, ó, e puxo pro outro lado, ó. Tá? Então, é assim que eu vou fazendo, ó. E assim, eu sigo até eu preencher aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Essa pétala, olha, aqui tá bem aberta, tá vendo? Quando fica assim, eu gosto, às vezes, de criar uma outra aqui assim, ó. Pra ficar menor esse espaço, pra mim poder puxar uma aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Aqui a mesma coisa, eu criei uma aqui no cantinho, tá vendo, ó? A gente pode ir criando pétalas, né? Agora, eu peguei dessa próxima aqui de baixo, ó, e trouxe. Peguei aqui também na pontinha, ó. Olha, e a gente vem criando as pétalas. Pessoal, isso aqui, ó, é algo assim, pra fazer, pra ir tendo habilidade, é treinar, né? Não tem outro caminho. É pegar, é fazer, é estudar, né? Olha só pra vocês verem. No curso de aperfeiçoamento, eu trabalho bem com as alunas nessa questão de rosas. E se você tem o desejo, né, de aprender a pintar rosas, quer aperfeiçoar, eu te convido, né, pra você fazer parte do curso de aperfeiçoamento, porque nele eu vou conseguir te acompanhar, vou conseguir te ajudar, né? E lá a gente vai poder trabalhar juntos. E o curso, ele tá, assim, muito bom. Tem informações também aí abaixo do vídeo, tá? Pra você, sobre o curso de aperfeiçoamento. Ele, eu trabalho vários temas, né, rosas, outras flores, jarro, cesta, tá bom? Olha aqui pra vocês verem. Agora eu tô trabalhando aqui com preto, ó. A outra lá de cima eu não fiz, a primeira eu vou fazer também, né? Esse acabamento, ó, eu joguei um pouquinho de preto e agora um pouquinho de branco, ó. A outra eu também vou fazer, né, eu não fiz. Esse acabamento aqui do miolinho, né? Tem que fazer bem pequenininho, pra ficar bem delicadinho. Olha aí, pessoal. O que que vocês acharam? A Maria, Maria Eliane, é a primeira vez que você assiste tão bem. Ai, que bom. Seja bem-vinda, se inscreve no canal. Deixa aí o seu like. Ativa o sininho, pra você ser avisado das outras lives também, que eu vou fazer pra você não perder nenhuma, tá bom? Isso fica aí pra todas vocês. Olha só, gente, eu vou mostrar aqui assim pra vocês verem, olha. Tá vendo como que fica bem legal? Eu fiz o risco aqui em cima, olha. Tá vendo? Aqui tá a gola da minha camisa. Então, eu fiz aqui em cima, olha. Né? Ao redor da gola, olha só como que vai ficar bem legal. Estão vendo? Então, sexta-feira, eu aguardo vocês, pra gente poder terminar essa pintura maravilhosa, pra gente ver aí como que vai ficar, tá joia? Então, eu quero contar aí com a presença de vocês na sexta-feira, tá? Eu sempre vou estar aqui com vocês entre esse horário, de sete e meia às oito horas, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram, pessoal. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Eu amo esse momento aqui de estar juntinho com vocês, pra gente poder fazer aí as nossas pinturas, tá? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma de vocês. E eu aguardo vocês na sexta-feira. Então, não deixe de dar aí o like, tá bom? Se inscrever no canal. E divulguem, gente, pra que o nosso canal, esse espaço, possa crescer. Né? Pra que eu possa continuar aí, conseguir continuar aí, trazendo novidades pra vocês. Então, até sexta-feira. Beijo, beijo, beijo. No coração de cada um de vocês. E até mais. Bom, um abração, pessoal. Tchau. 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 O que é isso?